Ok, 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 te vi na telinha e me sintonizei Ok, 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 te vi na telinha e me sintonizei Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho O teu zumbido e meu ouvido é um comercial No para-choque escrevi uma frase de paixão Fiz uma enquete de amor, votei no teu coração Ok, 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 te vi na telinha e me sintonizei Ok, 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 te vi na telinha e me sintonizei Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho O teu zumbido e meu ouvido é um comercial O para-choque escrevi uma frase de paixão Fiz uma enquete de amor, votei no teu coração Presta atenção, tô te movendo na minha sala Vou transacionando acima do ar Ok, 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 te vi na telinha e me sintonizei Ok, 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 te vi na telinha e me sintonizei Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho O teu zumbido e meu ouvido é um comercial No para-choque escrevi uma frase de paixão Fiz uma enquete de amor, votei no teu coração Presta atenção, tô tipo brinco na risada do chegão Vou transacionando, acima do ar Rima, tô na onda, tô brincando Como é que é, tô feliz em te ver Colorindo a TV Como é que é, tô feliz em te ver Colorindo a TV Como é que é? Tô feliz em te ver Colorindo a TV Como é que é? Tô feliz em te ver Colorindo a TV Como é? Tô feliz em te ver